Olá, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, professor de matemática, e vamos para a segunda aula do sétimo ano. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre grandezas proporcionais, tá? O objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a interpretar e realizar cálculos com grandezas proporcionais, através do uso da regra de 3. Tá, como a gente já viu na aula passada, a gente viu que tem grandezas que quando aumenta, a outra aumenta também. Ou seja, elas são grandezas proporcionais. E tem aquelas que são inversamente proporcionais, aquelas que se uma aumenta, a outra diminui. Então, aquelas grandezas que dá para se relacionar entre si, são constantes, são constantes, a gente pode usar a regra de 3 para resolver problemas, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a regra de 3, que é o processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos três termos e se procura o valor do quarto termo. Uma regra de 3 é simples quando há apenas duas grandezas envolvidas, e é composta quando há mais de duas. Aqui a gente vai ter uma ideia aqui do que são grandezas proporcionais, ou não, não tem essa tirinha aqui. Então tá, mini maluquinho. Juninho, o que é inversamente proporcional? É assim, quanto maior uma coisa, menor a outra fica. Ah, então as suas notas são inversamente proporcionais ao seu tamanho. Então, ou seja, a medida que ele está ensinando aqui, que é a medida que ele é pequeno, e como ele está crescendo, as notas estão diminuindo, entendeu? Então, inversamente proporcionais é isso. Quando uma coisa aumenta e outra diminui. E diretamente proporcionais é quando um aumenta e a outra aumenta também. Por exemplo, se eu quiser pintar uma parede de 2 metros, eu vou usar uma quantidade de tinta. E se eu quiser pintar uma parede maior de 4 metros, eu vou ter que usar mais latas de tinta. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, eu aumentei o tamanho da parede, eu vou ter que aumentar também o tamanho da tinta, a quantidade da tinta, tá gente? Então tá, vamos para mais um exemplo. Uma costureira gasta 18 metros para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Então a gente vai primeiro organizar as informações. Então tá, temos 12 camisas, gastamos 18 metros. E aí está perguntando quantos metros a gente vai ter para fazer 16 camisas. Então a gente vai pegar a informação que tem o X e botar aqui, de preferência. E o que acontece? A gente vai botar aqui. Tá, camisa sabe que o número de uma coisa é isso. E está perguntando se eu aumentar ou diminuir essa coisa. Nesse caso aqui, essa é a gente aumentar. Então temos 12 camisas, gasto 18 metros. E sempre, gente, a mesma informação de baixo da mesma informação. Camisa, camisa, metros, metros, tá? Se não, vai dar errado a conta. Então tá. E o que a gente faz? A gente vai multiplicar cruzado. Você lembra no final da aula que a gente falou de multiplicação cruzada? Pois é, então é isso. Então, a gente pode estabelecer a seguinte igualdade a partir disso. Que é o quê? Você pega normal, quando é de... Aqui a gente vai estar falando de diretamente proporcional. Inversamente vai ser no próximo slide, tá? Então tá, como podemos ver aqui, a gente pode escrever isso desse modo. 12 sobre 16, porque 12 camisas, camisas, camisas. E ali 18 metros sobre x metros, tá? E a gente vai ver. Sempre, para a gente organizar a informação, quando a gente passou para a parte algébrica, a gente vai denotar, botar a certinha para baixo, sempre na igualdade do x, tá? E se for direta, a gente pensa, Bom, temos... Então a gente vai pensar. A gente pensa, se temos 18 metros, se eu aumentar a quantidade de metros, vai dar para fazer mais ou menos camisas? Se der para fazer mais camisas, quanto mais a gente aumenta, um fator e o outro aumenta também. Então são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, só é você fazer a multiplicação cruzada. Que a gente vai ver mais adiante, que se for inversamente, a gente vai ter que inverter uma fração, tá? Então tá. Então se a setinha segue ao mesmo sentido, você só vai multiplicar cruzada, tá? Aí vai ficar 16 vezes 18 e 12 vezes x. Aí 18 vezes 16 vai dar 288. 12 vezes 12x. Aí x vai ser igual a 288, dividido por 12, que vai dar 24. Portanto, ela gasta 24 metros para fazer 16 camisas. Recapitulando, que é rapidinho. Você vai pegar as igualdades, botar todos os mesmos... os mesmos fatores, tá? E depois, se é diretamente proporcional, multiplica cruzada. Vocês, quando pegarem a prática, vocês já podem... nem precisa fazer isso, tá? você já bota aqui, ó. É só pensar. 12, camisa, camisa, metros, metros, tá? Ou outro fator que possa estar ocasionando. Aí só, joga para aqui direto já, não precisa fazer isso. Joga para aqui, vê se é... confere se é diretamente proporcional ou inversamente, e efetua a operação. 6 homens constroem um muro em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro? Então, a gente vai botar 6 homens constroem em 12 dias. 9 homens construirão em X dias. Não sei o número de dias. Vamos descobrir. Então, a gente vai passar isso aqui igualzinho como está para a fração. E a gente nota aqui uma coisa interessante. A gente botou a setinha para baixo. então 12. Se eu diminuir a quantidade de dias, para eu diminuir a quantidade de dias eu vou ter que ter mais homens. Então, se como eu diminuir a quantidade de dias eu vou ter que ter mais homens, então essa setinha de cá vai ser para cima. Ou seja, eu descobri aqui grandezas inversamente proporcionais. Portanto, eu vou ter que inverter a que não é, a que não possui o X no denominador. para deixar as setinhas tudo iguais. O objetivo disso é deixar só as setinhas iguais, para você fazer a operação correta. Aí você vai pegar 6 nonos e vai fazer a fração inversa. Você vai inverter. Ela vai ficar 9 sextos. E aí você já pode efetuar a operação normalmente. Aqui é 9 sextos, vai ser igual a 12 sobre X. Multiplica o inverso como se você vai aprender a prática, você vai perceber que já dá para você só botar o X para cá e cortar o caminho. Se você se embolar, faz passo a passo como está anteriormente. Mas se você já for percebendo, você já se dá conta que você pode jogar o X para cá, aí você bota o 9 para cá e bota o 6 para cá. E fica assim. E você já pode fazer isso em todas as regras as regras de 3. Independentemente se for diretamente ou embaçamento proporcional. E aí você faz a multiplicação. Dá para você simplificar aqui também antes, se vocês quiserem. Já dá aqui para você simplificar. Aí 6 vezes 2 é 72 dividido por 9 vai dar 8. Note que se eu simplificar aqui por 3, aí aqui vai, por exemplo, vai dar dividir aqui por 3. Ok, dividir aqui por 3 vai dar 2, o 6 vai virar 2 e o 9 vai virar 3. E eu posso cortar o 3 com o 3 do 12. Aí vai ficar 4, porque 3 vezes 4 é 12. Aí vai ficar o que eu anotei ali, 4 vezes 2. Entendeu? Você já dá para que você já poupa cálculo. Você não precisa multiplicar 12 vezes 6 e depois dividir por 9. Você só vai já ir para aquele produto final ali, que é a mesma coisa, que é 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Bem mais fácil, né? Agora é importante para você só não se embolar. Quando você pegar a prática, pode fazer direto para economizar tempo, mas se você estiver se embolando, passa, passa, passa. Achamos, portanto, que vai demorar 8 dias, tá? Porque aumentou o número de homens, então, a gente vai fazer isso mais rápido. isso é uma coisa bem prática, é que nem você for limpar uma casa, por exemplo. Se você limpar a casa sozinha, você vai demorar muito tempo, mas se duas pessoas limparem a casa ao mesmo tempo, vai diminuir bastante, vai diminuir a metade, entendeu? Praticamente, então, pensa nesse princípio. Outro exemplo aqui, vamos para a regra de três compostas, que é quando a gente tem mais de três fatores, mais de três variáveis envolvendo, tá? Sabendo que nove mulheres fazem duzentas camisas em dez dias, perceba que agora eu tenho mulheres, camisas e dias. Nos outros só tinha dias e homens, ou outras coisas, só tinha duas grandezas, agora eu tenho três. Então, é regra de três compostas. Quantas camisas dezoito mulheres farão em quinze dias? Tá, então, eu vou pegar aqui nove mulheres, o número de camisas e o número de dias. E botar embaixo também as minhas informações. Mulheres, camisas, eu não sei quantas camisas eu quero saber, e dias. Então, tudo aqui a gente vai fazer em função de x, sempre a setinha vai ser em função de x. Pode ter três, quatro, cinco grandezas, tudo vai ser resolvido da mesma maneira, tá? aqui. Se a gente diminuir o número de camisas, a gente vai, pode diminuir o número de mulheres e vai diminuir o número de dias. Então, todas as setinhas são para baixo, tá? Então, elas são diretamente proporcionais. Da mesma forma, se eu aumentar o número de camisas, eu vou ter que aumentar o número de mulheres e ou aumentar também o número de dias. Então, só pensar nisso. Como é diretamente proporcional, aquela regra básica. você multiplica cruzado. Só que na regra de três composta, você, a gente sabe que tem a igualdade aqui, né? Então, sempre você vai pegar a fração que tem o x e você vai jogar para o primeiro membro da equação. E o resto, você bota tudo no segundo membro. se tivesse mais um, se tivesse mais uma grandeza aqui, você ia botar a fração correspondente aqui também e aí por diante, tá? E aqui você resolve. Você já pode também simplificar aqui, direto. Aqui. Que você, você podia cortar também o dez. Você corta aqui isso. Porque tem duas formas de você simplificar. quando está aqui na equação, você pode simplificar ou aqui reto, tá? Ou aqui reto. Aqui você não mexe, porque o x não dá para simplificar. Simplificar. Ou você pode simplificar aqui reto, o duzentos com dez, duzentos com nove. Ou você pode simplificar também cruzado, só que dá para não se embolar nas simplificações. É importante. Ou você pode simplificar o quinze com nove, o dezoito com dez. Fica a sua escolha. Aí você simplificou que você cortou dez, vira, vira um, cortou um do vinte. E você pode simplificar também essa questão nove dezoito avos. A gente sabe que se divide por nove dá um, se divide por nove dá dezoito. Então fica um meio. E aí deu um meio vezes um quinze. Aí fica vinte x, vai, dois vezes quinze dá trinta. Vinte x, vinte sobre x, vai ser igual a um trinta avos. Aí eu pego, o x, jogo para cá, para cima, e o trinta joga para cá. Vinte vezes trinta, seiscentos. Então descobrimos que vai fazer seiscentas camisas. Ah, Daniel, mas eu assim me embolo muito. Eu quero, eu quero, fazer de outro jeito. Ok, desse outro jeito também dá certo. A gente está vendo aqui que aqui a gente simplificou como? A gente simplificou o dez quinze, dividiu por cinco, que vai ficar dois terços. aí um três a gente corta daqui embaixo com um daqui de cima, o três daqui e vai sobrar um três. E o dois daqui a gente corta, o dois do dez que sobrou da simplificação, a gente corta com o dezoito, que dezoito dividido por dois vai dar nove. Entendeu? E aqui a gente vai chegar que vai dar um terço para você simplificar aqui. e dá a mesma coisa. O caminho você que escolhe. E aqui se a gente fizesse passo a passo, multiplicasse, vai ficar noventa, embaixo vai ficar duzentos e setenta, você ia multiplicar, multiplicar cruzado, e aí vai dar duzentos e setenta vezes duzentos, que vai dar cinquenta e quatro mil, aí vai ficar noventa X, vai ficar igual a noventa X, e aí você vai passar depois de noventa para cá, dividindo, que vai ficar com cinquenta e quatro mil, dividindo por noventa, que vai dar seiscentos do mesmo jeito. Só que você, se simplificar antes, você não vai precisar simplificar depois. Então tá, vamos para mais uma. Dez operários fazem uma casa em oito dias, trabalhando seis horas por dia. Quantos operários serão necessários para fazer uma casa igual em doze dias, trabalhando duas horas por dia? Aqui a gente vai perceber agora que são inversamentos proporcionais, tá? Então a gente vai botar aqui as quantidades normais de operários, dias e horas. Operários, dias e horas. Bota em fração, confere aí, aí a gente vai perceber uma coisa, a gente sempre bota a fração que está o X com a setinha para baixo. Se eu diminuir o número de operários, eu vou precisar para fazer aquela mesma casa mais dias e mais horas. Então a setinha vai ser para cima. Então a gente descobriu que elas, essas duas grandezas aqui, de dias e horas, são inversamente proporcionais ao de operários. o que eu faço? Inverto. Vou inverter as duas. Tudo que é inversamente proporcional a X, você vai inverter, tá? Ah, Daniel, e se só uma fosse inversamente proporcional? A outra não. Você só inverte aqui a inversamente, tá? Aí vai ficar da X, aí você vai fazer os cálculos, simplifica como, da forma que você quiser. No final, a gente vai descobrir que teremos que ter 20 operários, tá? Aqui é o mesmo caminho que você percorresse, que você iria percorrer se você fizesse simplificando antes ou depois. Estou mostrando só que tudo dá o mesmo resultado, tá, gente? Aqui, ó. Esperando necessários 20 operários. Então, nessa aula aprendemos a regra de 3, que é para resolver só quando é grandezas proporcionais. Tanto diretamente quanto inversamente. Aprendemos que grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, são aquelas que quando um aumenta, a outra aumenta. E quando diminui, diminui também. Ou seja, andam no mesmo sentido. E inversamente proporcionais são aquelas que se a gente aumentar uma coisa, diminui outra. Ou se diminui uma coisa, aumenta a outra. Tá? E aprendemos a regra de 3 simples, que é quando nós só temos duas grandezas. Você vai, olha a fração, encara ela, selecionou as informações, viu que só tem duas grandezas, ela vai ser simples. Confiriu se ela é diretamente proporcional, faz a regra da multiplicação cruzada. Se é inversamente proporcional, investe a fração que não tem o x e multiplica cruzado do mesmo jeito. e se tem mais de um fator? Se tem mais de um fator, se tem mais de um fator, além dos outros dois, ou seja, tem três fatores, quatro, cinco ou mais, você vai fazer o que? Você vai selecionar as informações também, botar certinho, vai ver quais são diretamente, se for tudo diretamente proporcional, você vai isolar a fração que tem o x para o primeiro membro da equação, bota o igual e joga o resto das informações no segundo membro. Ah, Daniel, mas se tiver no meio uma que não é, que é inversamente, uma que é, uma fração que está indicando uma coisa que é inversamente proporcional ao x, você só vai inverter aquela, tá? Se for uma, você inverte uma. Se for duas, você vai inverter duas. Você vai inverter quantas forem inversamente proporcionais. E foi isso, nossas referências aqui. caderno futuro de matemática do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.